Bom, seguinte, né, tão aqui começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos É, rapaziada, acabamos de postar um videozinho no canal, top, canal muito tempo parado E, mano, tamo com os alto-falante novo, atrás da caixa ele já, os trens tá batendo com força, tá, sem perdão Fute vermelho, tipo meu olho, foco na F458 Eu tenho várias que me fazem bem melhor, se antes eu já bagunçava tua vida, anota que eu vou ser bem pior Não é lembrar, não quer se lembrar, se contato é tudo escurriado Problemas, noites em claro sem dormir, meninas, na cena, parece os balais de Madrid O meu son não para de nascer, não, minha caneta não fica sem tinta É, rapaziada, último videozinho do bichão alto desse jeito Vai vir embaixo, coitado Ai, ai O bagulho vai ser diferente Foi a primeira vez Exclusivo Nesse canal É exclusividade internacional Ficou sabendo Ficou sabendo o que? Não Fica quietinho, quietinho Não, grita Falou, galera do meu canal Vai, vai dar trabalho Fiesta tá lá ali, Fiesta tem que deixar até longe da oficina Porque senão... Não, deixa aqui porque senão... Deixa aqui, senão os caras quentam lá dentro pra matar o cara O cara passa o daninho, deixa aqui mesmo, dá um tiro pra lá Ah, é isso aí rapaziada O bagulho é uma vinha diferente E eu nem gosto Esse aí Ai galera, estamos aqui com o Netão Netão revoada Vamos ali fazer uma revoada agora ali Mentira, lá aí na tabacada, vê se encontra uma peça do vapor E é isso aí mesmo, é nóis E eu sou aqui, ó, o idiário dele vlog E é isso, galera Tamo aqui no Fiesta, tão rebaixado do Neto Olha quanto tá a bateria dele, galera, olha Ele fica turbinado, cara Ele fica turbinado Mas você já tá de bike, mas tá sem som? Que porra é isso? Mas vê se tá pegando no asfalto um pouquinho Ai, que gato, ó Ai, galera, que gato Aí, ó Aí como o Festão ficou Bonito de ver Ficou aí, a traseira baixou mais A traseira tá com o dedo em meio Tá, tá com o dedo em meio pra dentro E aqui na frente tá com o dedo Do Paralama Vai derramando juice na mão Ficou massa o Festão, hein Depois eu mostro o melhor lavadinho pra vocês Tá meio sujinho agora Olha lá, quem que tá mexendo é ela, hein Mexendo a culinaria do bicho, ó Ela tá andando, a doida Deu uma arrancada Isso aqui não pode gravar, né, Rodrigo? Isso aqui Diz que vai escrever na beirada ali, assim, ó Esse cara que... Diz que vai escrever ali, vai falar assim, ó Igual tá ali, ó Servais Servais, meu pai Não pode gravar não, né, senão ele lascou esse cara aqui, ó Servais Aí, ó O bichinho manja lá, olha O bicho tá responsável aí, ó Pra alinhar ali Olha a cara da bicha Se não tiver as manhã, não entra sem orientação do profissional Mas vou falar pra você, faz uns três e meia já que ele tá, só nem que canto aqui, cara Tô ganhando por hora, né? O bicho é bom, rapaz Tá aprendendo, tá aprendendo, tá ficando bom, menino É, e aqui onde tá chovendo é aqui, viu? Ó Tá só na enxurrada E o festão? Festão, tá do jeito que pode, né? Surfando, né? Olha Vai amanhã sendo a chuva, hein? É gostoso, vou falar Pra nós que mora na estrada de chama É triste Olha aí, quem tá pedindo a regra é ele, viu? Para-choque Ai, meu Deus do céu Esse aqui eu passei num barro, rapaz Levantou uma porcaria de um pau Entrou debaixo do paralama aqui, ó Para-choque Quebrou a trava Ai, vai ter que arrumar de novo Você já arrumeu uma vez, vai ter que arrumar de novo Tá doido Fala a verdade, ele já é todo arrumado, já Tem que trocar esse para-choque Só também tem que picar o carro inteiro, né? O barro é bruto, hein? Aí Ele ligou Vê só a carinha na janelinha, só Tá vermelho, rapaz Tá escorregando até as botinas Ô, boi Não, o outro lá Vem cá O que você quer para baixar? Dinheiro, mané Mané, eu tenho um R$2,50 Dá para comprar um disco de lixadeira, mané A lixadeira eu tenho Falta milão só, mané Falta milão para quê? Baixar Ah, por que tudo isso? Porque eu preciso de roupa no ar Mas milão no ar? Não, é que falta ainda Ah, tá Ainda falta Você já tem 10 mil, então É, falta mil Vai ficar com ele ou vai vender também? Vai vender já Vai vender? 35 mil no pix 35 mil no pix? É Pega o Fiesta pau a pau? Não, tipo, pau é só o meu É, eu falar para você Paiasso para garar aí